Música Aproveitando a apresentação do governador José do Sartor e do Sulac, o senhor não sabe da crise das finanças públicas do Estado. O senhor pergunta se o governador lhe fez algum pedido. Não, até agora o governador não me fez nenhum pedido. Aliás, eu acredito que não é só o governador do Rio Grande do Sul. Acho que é importante que se reconheça que houve, no final do ano de 2014, uma grande deterioração nas arrecadações, não só da União, mas também dos Estados. Então, entendo a crise do governador, a crise por que passa o Rio Grande do Sul, que, aliás, tem um histórico de crises. Eu gostaria de dizer para vocês que nós, na União, não posso falar dos Estados, nós da União tivemos agora aprovado o nosso orçamento. Nessa semana foi aprovado o orçamento. E agora, assim que sancionado, nós vamos também, a exemplo do que fez todos os governos que já tinham seus orçamentos aprovados, nós vamos fazer o contingenciamento do nosso, que será significativo. Não vai ser um pequeno contingenciamento. A regulamentação da dívida, que é uma coisa que o Rio Grande do Sul quer, a lei já foi aprovada no Congresso, ela está em processo de discussão no Ministério da Fazenda. Ela está em processo de discussão das condições nas quais ela sai. O ajuste fiscal, ele é feito justamente para garantir que haja continuidade no crescimento do consumo e do investimento. Ele é pré-condição. Por isso, nós fazemos tanta questão que ele seja aprovado. O Sted lhe disse, fez algumas críticas ao seu governo, que os ministros têm que ser mais humildes, que a senhora tem que ir para as ruas. A senhora aceita essa crítica? Olha, eu acho que o que o Sted faz é sugestões. Ele tem a concepção dele, eu tenho a minha concepção. A concepção de um movimento é uma, de um governo é outro. O governo olha para o país e vê vários setores, não vê só a agricultura familiar. Nós olhamos o país e vemos também o agronegócio. Nós olhamos o país e vemos todas as reivindicações. Acho que é absolutamente democrático a crítica dele. Agora, entre a crítica ser democrática e a gente aceitar a crítica a uma pequena distância. Olha, eu não vou falar hoje sobre essa questão. Eu vou primeiro tratar da questão do orçamento. O orçamento é fundamental que nós tratemos do contingenciamento, porque nós temos um objetivo. Qual é o nosso objetivo? Fazer 1,2% de superávit primário. Para fazer isso, nós contamos com as medidas que nós enviamos ao Congresso e também com o processo de redução dos nossos gastos, o que só pode ser feito depois do orçamento que está aprovado. Dado o orçamento, então, vamos fazer cortes no orçamento. Nós vamos fazer um contingenciamento de gastos. A partir desta questão, a partir do momento em que o governo está estabilizado e que estabilizado no que se refere às contas fiscais, porque eu não estou dizendo que ele está instável, eu estou dizendo que é necessário que se aprove o ajuste fiscal e que a gente use o orçamento agora aprovado para fazer o contingenciamento. A partir daí, todas as demais medidas vão ser tomadas. Eu considero absolutamente imprescindível, imprescindível para o Brasil, e aí acho que não é uma questão do governo apenas, acho que é uma questão do conjunto do país, da nossa nação, a aprovação do nosso ajuste fiscal. Obviamente, quanto mais rápido isso for feito, mais rápido o governo, a economia, a sociedade vai sair de uma situação de maior restrição. Por quê? Porque o Brasil, eu disse aqui no ato, nós temos uma relação extremamente sóbria entre percentual de gasto na folha e os gastos e o nosso orçamento, o nosso produto. Nós não somos um país que tem um descontrole na folha de pagamento. Nós não somos um país que tem descontrole nos gastos previdenciários. Nós somos um país que possui reservas substantivas. Então, as flutuações que ocorrem nesse momento no mercado internacional que atinge a todos, atinge a nós também, mas no passado elas nos quebravam. Hoje não quebram. Nós somos um país que tem uma relação dívida sobre o produto interno bruto pequena, se você olhar para o resto do mundo. Então, nós temos, de fato, um desequilíbrio fiscal. Como eu disse, nós absorvemos uma parte grande, mas uma parte imensa da crise que nos atingia, nós absorvemos o orçamento. Nós fizemos desonerações muito significativas. Essa da folha, só ela sozinha, ela equivale a 25 bilhões de reais. O que nós estamos fazendo não é acabar com os 25. Nós estamos reduzindo de 25 para 12. É isso que nós estamos fazendo. Continua desonerando. Nós não estamos tirando desoneração da folha. Nós estamos fazendo correções em programas sociais que tem de ter correções no ano passado. Por exemplo, não sei se você sabe, em ano eleitoral, nós tiramos 1 milhão e 300 mil famílias do Bolsa Família. Por quê? Porque tem mecanismos de controle, mecanismos de auditoria que indicavam que pessoas tinham saído do limite da renda e não se enquadravam mais no Bolsa Família. Enquanto isso, pessoas que não estavam enquadradas e que foram cadastradas através do busco ativo que nós fizemos, passaram a se enquadrar. Então, saiu 1.300 e entraram 750 mil. A mesma coisa nós vamos fazer com o seguro-defeso, por exemplo. Nós somos a favor de ter seguro-defeso para o pescador, sim. Agora, não é possível o pescador morar no semiárido nordestino e receber seguro-defeso por um motivo muito simples. Lá não tem água. Não tendo água, não tem peixe, porque também não tem uma quantidade muito grande nem muito significativa de aquicultura. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, para nós é fundamental aprovar esse ajuste. Nós estamos com dois meses e meio de governo, dois meses e meio de governo, temos um conjunto de programas em andamento, eu vi que foi pouco noticiado, mas queria destacar, foi leiloada a ponte Rio-Niterói, venceu a concessão, nós leiloamos, incluindo uma série de investimentos, como, por exemplo, a ligação da ponte com o porto e a ligação da cidade com o porto, sobretudo ali na linha amarela no Rio de Janeiro. Foi muito, houve uma procura imensa, tinham seis, seis empresas que apresentaram suas propostas, houve um desajo de quase, foi um pouco mais de 38%, mas eu fico em 38% para ninguém dizer, ah, ela disse que era 38%, mas não é não, é 39%, ou 38% em qualquer coisa, ou é 36%, 38%, eu acho que é 39%, mas vou dizer 38%, também não tem ser humano que guarde todos os... Assim que a gente, porque eu recebo, como é que se faz? A lei orçamentária vem para nós, a gente sanciona e aí imediatamente abre o orçamento e aí faz o decreto de contingenciamento. Vou te falar o mais rápido possível. Eu não sei aqui como te falar. Agroecologia, pera lá, agora eu vou falar uma coisa aqui. Eu acho que aqui tem uma coisa que eu vou pedir para a imprensa destacar. Por quê? Porque ela é um instrumento do desenvolvimento do país. Quando a gente fala em inclusão, a gente sempre falou, o que sustenta a inclusão? Ah, sustenta a inclusão, o aumento do emprego. É verdade. Talvez o fator mais forte para sustentar a inclusão social no Brasil seja o crescimento do emprego. Mas tem mais dois outros. Tem a inclusão que foi feita por meio da formalização do microempreendedor individual e do micro e pequeno empreendedor. Daquela pessoa que tinha um sonho, eu quero ter meu próprio negócio. aumentou e hoje nós atingimos 10 milhões, 10 milhões de pessoas ou de famílias, porque cada uma dessas pessoas representa uma família. São hoje microempreendedores individuais. E aí eu quero chegar aqui. Agricultura familiar. Agricultura familiar é um grande contingente, diverso, abrange o pessoal assentado de reforma agrária, abrange aqueles pequenos produtores rurais. O que nós queremos para eles? Nós queremos para eles o que está aqui. O que está aqui? A produção e a industrialização da produção. Porque agrega valor. Você constrói aqui uma alternativa real para a pobreza rural, para a falta de terra. Você constrói aqui, porque no passado, como é que se fazia anos atrás a reforma agrária? Você refaz a distribuição de terra e deu. Não é isso reforma agrária. Reforma agrária é a distribuição de terra, mas agroindustrialização. E aqui ainda tem mais outra coisa. Tem mais duas coisas. Tem agroecologia e tem cooperativo. A gente aqui no Rio Grande do Sul, porque, como diz o Patruso, eu sou adotada. e sou mesmo, sou adotada. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente acha cooperativa uma coisa normal, mas não é. Cooperativa é algo que você não encontra. Com a difusão que tem no sul do país, nos estados do sul, você não encontra no Brasil. Então, quando eu enfatizei que tem um tripé que é cooperativa, agroindustrialização e agroecologia, eu estou mostrando que é uma reforma agrária moderna. Uma reforma agrária que tem um sentido de crescimento e de futuro. Por isso, vim aqui hoje para mim é evidenciar esse fato. Evidenciar esse fato. mostrar que aqui que a gente vê que é possível sim, é possível sim plantar semente agroecológica, é possível sim disputar esse mercado. Vocês todos são de Porto Alegre, a maioria não são? Vocês sabem o que é que... Todo mundo vai na feira do Bonfim, dando um beri do Deus comprar produto agroecológico. No mundo é assim. Tem uma parte da população que quer produtos agroecológicos. Então, além disso, eles têm um nicho de mercado aqui tem uma experiência de sucesso que a gente tem de destacar. Deve ter falhas. Toda operação humana, viu, porque vocês são difíceis da imprensa, né? A gente faz um programa Minha Casa Minha Vida que tem 3 milhões em 750 mil casas. Aí me acham 90 com problema. Tem sim. Tem sim. Não tem problema, não. Tem. É impossível não ter. É feita por pessoas humanas, é feita num país diverso, com uma multiplicidade imensa de interesses. Mas é feito. Então, aqui, eu acho que nós temos de destacar e mostrar que é o seguinte, vale mais do que qualquer coisa. Essa imagem aí, aquela ali, vale mais do que qualquer coisa. Beijos, eu também sou filha de Deus. Eu estou fazendo meu regime. Você acompanhou ao vivo de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, entrevista coletiva da presidenta Dilma Rousseff. Essa entrevista foi concedida após a participação dela na abertura da colheita do arroz ecológico e também da inauguração da unidade de secagem e armazenamento da cooperativa regional dos assentados de Porto Alegre. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. de São Paulo. Tchau. 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 Obrigado.